Meus amigos, saudações rubro-negras, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em seu canal, Luiz Antônio Rubro Negro, o canal do Negrão. Você que está chegando nesse vídeo, meu amigo, você minha amiga, que ainda não é inscrito no canal, botão vermelho aí de baixo, se inscreve e ajuda o canal a bater a meta de 12 mil inscritos, falta muito pouco. No vídeo de hoje eu quero falar sobre transmissão entre o jogo Coritiba e Flamengo. Muitos rubro-negros têm me perguntado como que vai fazer para assistir esse jogo, já que o jogo é exclusivo do Premier. Para você que não tem o Premier, eu vou estar te explicando e por isso eu peço para você ficar até o final com a gente. Antes de mais nada, rapaziada, deixa eu trazer uma ressalva aqui, que nós tivemos aí a saída do Rafinha e muitos torcedores têm me perguntado qual será a opção do Flamengo. Como que o Flamengo vai ficar agora, Luiz, já que o Rafinha foi embora? Será que teremos até o fim da temporada com o Mateuzinho? Será que iremos até o fim da temporada com o João Lucas? Será que o Flamengo vai pedir a volta do Rondinei? Então são muitas dúvidas do rubro-negros. Do rubro-negros eu estou aqui para tentar dividir algumas informações com vocês. Peço para vocês também compartilhar esse vídeo e sentar o dedo no like, beleza? Meus amigos, a informação é que o Flamengo está aí mapeando o mercado. E um dos nomes que foi aí, que a diretoria se agradou, é do lateral Isla. A informação está lá no rubesport.com, saiu, diz o seguinte, com carreira toda conquistada na Europa e sem clube desde que deixou o Fenerbahçe, o lateral é visto com bons olhos e diretoria busca informação com agente que participou da contratação do Pablo Mário. Um dos representantes do Isla, Arthur Gemenes, tem relação estreita com o rubro-negros desde a negociação com o Pablo Mário quando foi para o intermediário, foi intermediadores dessa negociação. Então o Isla, segundo a informação do GE, seria um dos nomes em pauta no Flamengo. Haja vista que já foi falado também do nome do jogador como Valencia, que está sem contrato. Também aí o Flamengo está mapeando o mercado. Luiz, a janela está fechada. Como que o Flamengo vai fazer? Jogadores sem contrato na Europa, o Flamengo pode buscar e contratar e conseguir escrever. Jogador que tem contrato não dá, então não tem como fazer proposta. Luiz. E jogadores no Brasil? No Brasil tem as opções, aí fica a critério do Flamengo. Só que temos que analisar também, como o Flamengo está sem lateral e os clubes já sabem dessa busca de Flamengo, do Flamengo por lateral no mercado, muitos jogadores que valiam 5, vale 10. O que valiam 10, vale 20. Nessa hora os clubes vão querer meter a mão também nas negociações. Então é preciso ter calma. Sei que calma nesse momento é difícil pedir. Haja vista que a temporada está aí e o Flamengo vem sofrendo. É torcer para que mais tarde, no jogo de 7 e meia da noite, possamos fazer um excelente jogo e conquistar 3 pontos e começar a galgar outros patamares. Meus amigos, sob direito de transmissão, como eu já falei, a transmissão é exclusiva do Premier, mas da última vez conseguimos aí orientar muitos rubros negros a conseguir assistir o jogo ao vivo com imagem, ao vivo com imagem, para quem não tem o Premier. Então vou estar novamente orientando você, meu amigo, você minha amiga, que está ansiosa para assistir esse jogo, está preocupada em saber o que vai fazer, pois nem num bar você pode ir, pois haja vista que estamos aí, né, período de quarentena. Como vamos fazer isso, rapaziada? Peça aos amigos, desde já, que vai lá no nosso Instagram, você que está assistindo esse vídeo, vai lá no nosso Instagram, LuizAntonioRubroNegro, LuizAntonioRubroNegro. O link também vai ficar aqui no comentário fixado do vídeo. Vou deixar o nosso Instagram aí. E lá eu já vou começar a orientar algumas pessoas já para antecipar e conseguir já deixar tudo certinho, para não chegar na hora do jogo, ficar perdido. Então vai no nosso Instagram, segue a gente lá, fica ligado nos nossos stories, que eu estou sempre colocando, gente, informação para ajudar o Rubro Negro. Então você que nos segue no Instagram, ou você que ainda não nos segue lá no Instagram, segue lá e fica sempre olhando nossas stories, que eu estou sempre lá orientando a nação Rubro Negro. O nosso canal é um dos canais que mais ajuda, o Rubro Negro, que precisa de ajuda nesses momentos aí. Então, rapaziada, vai lá no stories, segue a gente lá no Instagram. Mas deixando bem claro que também, seis e meia, eu vou fazer uma live, para quem não conseguir fazer o acesso do Instagram. Luiz, tentei, não consegui e me perdi. E não tem problema. Seis e meia, tem a live. Mas para agora, eu peço para que vocês vá no Instagram, segue a gente lá, já vai ter instrução para você poder conseguir já começar o acesso, para na hora do jogo, você não ficar perdido. O que acontece? Na última live que eu fiz, orientando a nação, eu tive aí muita gente no chat, eu tive que infelizmente finalizar a live. Por quê? Porque eu perdi praticamente o primeiro tempo do jogo todo. Eu comecei, o jogo era oito e meia, eu comecei a live sete e meia, sete e meia, orientando a rapaziada, e acabou que começou o jogo, e eu continuei orientando a nação rubro-negra, e acabei finalizando no segundo tempo para poder assistir. Então, eu peço desde já, que você já comece lá no Instagram, acessando tudo o que eu falar, e deixar, quando começar a hora do jogo, você já ficar tranquilo. Mas, para quem não conseguir, seis e meia tem a nossa transmissão ao vivo. Eu vou estar mostrando passo a passo aqui no canal. Então, quem não é inscrito, botão vermelho e se inscreve aí, dá moral, falta pouco, 500 pessoas para a gente bater a meta de 12 mil inscritos. Conto com a tua colaboração, com a tua ajuda, compartilha esse vídeo. É muito importante para você compartilhar, pois, assim como você, tem muitos rubro-negros querendo ajuda nesse momento, para poder assistir o jogo entre Coritiba e Flamengo. A partida está marcada para 19h30. Então, começarei aqui o pré-jogo, mais cedo, falando um pouquinho sobre o jogo e orientando toda a nação rubro-negros. Beleza? Estamos combinados? Rapaziada, Instagram, Luiz Antônio Rubro-Nego, link vai ficar aí no comentário fixado. Facebook, vai lá na nossa página do Facebook, Luiz Antônio Rubro-Nego. Curte a nossa página lá também, pois no Facebook eu não consigo mais ter amigo, pois já bateu a marca de 5 mil lá no Facebook. E aqui no canal, se você não é inscrito no botão vermelho, que fica aí embaixo, tá vendo aí embaixo? Botão vermelho e se inscreva. E não esqueça, gente, de, ó, like. Fortalece no like, pois quanto maior o like, o YouTube divulga os nossos vídeos, divulga a nossa live, e muito mais rubro-negros vão conseguir, assim como você, ver o jogo que vai acontecer daqui a pouco, 7h30, horário de Brasil. Beleza? Meus amigos, tamo junto, vamos continuar aí, acreditando. Coloca também aí no comentário, o seu placar para o jogo, que eu quero depois na live aí, no pós-jogo depois, vou falar aí quem acertou o placar do jogo, beleza? Além, deixa teu placar aí também. Tamo junto, saudação, Rubro-Nego, obrigado de nada, valeu, rapaziada. Fui.